Deixa eu te fazer uma pergunta, o que você imagina que um cantor carrega quando viaja? Instrumento musical? É. Microfone? Também, né? É. Agora, em Campina Grande, aconteceu um negócio diferente. O cantor foi flagrado transportando 15 quilos de maconha. Tô dizendo a todos, isso é porque o bagulho é forte. E não é qualquer maconha, não. É um bagulho forte mesmo. Não é a maconha da Simples, não. Não é a linha B ou C de maconha, não. É escante. A droga mais pura e mais forte. O cantor tava com essa droga todinha no ônibus que vinha do Piauí pra Campina Grande. A polícia civil, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, montou uma blitz e acabou apreendendo esse carregamento. Rapaz. Pra região metropolitana, proveniente do estado do Piauí, né? Identificamos um ônibus que viria dessa região e com o apoio da PRF, do Canil, da Polícia Civil, junto com a inteligência tanto da Polícia Civil quanto da PRF, né? Montamos essa operação pra realizar a abordagem a esse ônibus, onde conseguimos localizar aí aproximadamente 15 quilos de maconha do tipo skunk, né? Que tem um valor comercial bem superior à maconha normal, né? Causando aí um prejuízo de cerca de 200 mil reais ao crime organizado. Essa pessoa que foi presa, né? Qual o perfil dela, a idade? Disse alguma coisa? Se pronunciou? Isso. Ele não tem passagem pela polícia, né? Mas é um modus operandi que eles vêm utilizando até pra tentar se livrar nas audiências de custódia e também perante a justiça, né? Mas ele utilizou o seu direito de permanecer em silêncio. As investigações seguem pra gente identificar o restante do grupo criminoso que vem realizando esse tráfico de drogas. Só aí nós vimos quase 300 mil reais em droga. A casa caiu aí, hein, parceiro?